Vem amor Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não faz assim Posso admitir que eu errei Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Não vou te perder Vem amor Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não Vem amor Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Tô morrendo de saudade Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não me deixe só Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade